Música Então como a Lúcia Alucinar apresentou para nós no vídeo anterior sobre o carisma Hoje eu apresento para vocês um pouquinho sobre a nossa congregação e também o nosso carisma A nossa congregação das Irmãs de Jesus Adolescente É uma congregação brasileira nascida no estado do Mato Grosso do Sul em 1938 A minha congregação foi fundada pelo Bispo Salesiano, Dom Vicente Bartolomeu Maria Piante Olhando a necessidade da igreja com o carisma Como Jesus Adolescente nós somos chamadas a cuidar das coisas do Pai Sendo presença do seu amor aos necessitados e rejeitados Para que o mundo se torne uma única família Ser Irmãs de Jesus Adolescente é saber como cuidar das coisas do Pai Essas coisas do Pai são os pobres, os marginalizados, os excluídos da sociedade Como que ela vai cuidar da simplicidade, na alegria, na ternura, no amor de Deus Ser Irmãs de Jesus Adolescente é ter a ousadia de se lançar no campo de trabalho Essa é a mulher desprendida, segura, para continuar com toda garra a questão da missão Ser Irmãs de Jesus Adolescente é ter a alegria de pertencer à família Salesiana Isto significa nortear todo o nosso trabalho pelo sistema preventivo de Dom Bosco Ser Irmã de Jesus Adolescente é venerar, celebrar, adotar, amar Nossa Senhora Auxiliadora, a Virgem de Dom Bosco Como mãe de toda essa família e assim considerar o Rei Tornó como ponto de unidade e comunhão de toda a nossa grande família É celebrar as datas significativas, 24 de maio, 8 de dezembro É viver Jesus na Eucaristia É ser e fazer tudo pelo e pela e para a juventude Legenda por Sônia de Jesus